Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Melhor assim Cada um vai pro seu lado Estadisfeito não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me entreguei Em suas mãos Assim inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga culpa no coitado do seu coração Assim inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam não sai Melhor esquecer Não volto atrás Baby eu juro Que amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam não sai Melhor esquecer Melhor esquecer Não volto atrás Melhor esquecer Não volto atrás A solidão Vejo nossa cama, só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com o desejo de poder de novo te encontrar Pra ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não perca a vontade Você tá doendo em mim Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Tá difícil de esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Senti que era paixão Senti que era paixão Quando eu te vi Tão lindo a bailar Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando ao som do rubi Quando você me chamou Quando você me chamou Para dançar É o poderoso rubi É o rubi Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade O som que tem o poder É o rubi Com seu olhar Com você dancei Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai encantar É o poderoso rubi É o rubi É o rubi Dizem que sou louca Fora de controle E você controla Todos os meus sentidos E me afastei De todos que eu nem ligo Dos amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos E já não me importo Por tudo que fazes Que acredito Sempre volto Te perdoa E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso dizem Que sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque tá sempre Nos meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso dizem Que sou louca Porque tua bela É minha morada E junto a ti Me sinto louca Por isso dizem Que sou louca Porque consenta Os seus caprichos Porque essa hora De nós dois São suficientes Para o meu delírio Por isso dizem Que sou louca Para sempre estar contigo Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade E para sempre estar contigo É bom demais O repartamento que me ensina Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfumar teu jardim Pura magia Só você tem o dom De me seduzir Tem me fazer feliz Mel, mel, mel O seu beijo tem Mel, mel Meu desejo tem Mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amar E para sempre te amarei Seu olhar me excita Deixa meu corpo em chamas Eu vou nas alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Meu desejo tem Mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade É pra beber e recordar No CNF, vem Eita mistura que eu vou Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois me perdi na sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Ah, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Tevinho Gravações Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Brerais Amém Música